Você tem escolha, você tem cultura. Eu tô na mina, eu já me manquei. Sem essa não vou me machucar. Me derrubou quem me fez gamar. A curtição pra mim já furou. Cara de pau, tive pra pedir. Vou ser maior pra me dizer. Perna de pau, quero prosseguir. E do perdão, não perdão, eu vi. E vira a volta, tô na mina, tô na mina. Eu vou sem medo, vou sem medo de gamar. Outra vez e de vez aceitar. E vira a volta, tô na mina, tô na mina. Eu vou sem medo, vou sem medo de gamar. Outra vez e de vez aceitar. Eu tô na mina, eu já me manquei. Sem essa não vou me machucar. Me derrubou quem me fez gamar. A curtição pra mim já furou. Cara de pau, tive pra pedir. Vou ser maior pra me dizer não. Perna de pau, quero prosseguir. E do perdão, não perdão, eu vi. E vira a volta, tô na mina, é. Tô na mina, eu vou sem medo. Vou sem medo de gamar. Outra vez e de vez aceitar. E vira a volta, tô na mina, é. Tô na mina, é. Tô na mina, é. Eu vou sem medo. Vou sem medo de gamar. Outra vez e de vez aceitar. Eu tô na mina, eu já me manquei. Uma boa noite, uma boa noite pra você, o Viticultura. Até a próxima segunda, oito da noite. Você tem escolha, você tem cultura.